Bom dia, amigos de fato eu desbloqueei no e-mail todo mundo Ficou apenas alguns anúncios aí de Bradesco que fica mandando É sempre anúncios aqui para Diretamente para o meu e-mail, toda hora eles Querem ficar mandando anúncios de seguro, enche o saco Agora eu percebo que muitas pessoas que foram desbloqueadas Foram cento e poucas pessoas Não estão conseguindo fazer contato, elas estão indo direto para a pasta de spam Eu não vejo o que está na pasta de spam, eu não abro a pasta de spam E o meu navegador, ele não mostra que tem coisas dentro da pasta de spam Não fica escrito spam, 23 mensagens dentro da placa de spam Então a visão que eu tenho é que a pasta de spam está vazia Eu não clico na pasta de spam, bolas de spam são coisas que você botou no spam Porque eram anúncios, eram pessoas querendo vender coisas Anúncios repetitivos Então se vocês em algum momento da vida mandaram um anúncio para mim Eu cliquei imediatamente vocês na pasta de spam Outro problema, tem pessoas que foram bloqueadas porque querem muita conversa Eu não tenho tempo para Pessoas que querem contar a vida toda Pessoas que tem problemas, às vezes tem problemas psicológicos Querem um amigo pessoal Entendeu? Se sentem solitárias e escrevem laudas e laudas Páginas e mais páginas de história da vida deles E me faz perguntas e faz isso Tem pessoas com... E algumas tem perturbações mentais Sérias perturbações mentais Nos textos mostra amizade ao mesmo tempo Hostil, mostra amor ao mesmo tempo Mostra ódio Mostra respeito, admiração Ao mesmo tempo mostra inveja Tem gente perturbada Outro problema, pessoas que não levam a vida a sério E que registram no seu e-mail nomes Tipo Chico Bento Pô, não tem condições Eu disse para vocês que eu sou uma pessoa velha Eu não acho que é uma pessoa que registre um e-mail como Chico Bento Se o nome dele não é Bento Olha, para mim não é gente séria É gente perturbada Então não adianta Fazer contato comigo nessa condição Mandar e-mail para mim Zeca Lesco Lesco João Bombão João Bimbão Não adianta gente Não vou querer conversa com gente assim não Não tem realmente nenhum interesse Desse tipo de infantilidade ou perturbação mental É É É Pessoa devidamente Identificada Sem problema nenhum Eu ainda estou desbloqueando Porque tem muita gente Apenas os que tem foto e nome de família no registro Estou desbloqueando aos poucos lá no Navegador do Youtube No Youtube Não estão todos desbloqueados ainda não É muita gente A bloqueada tem que olhar um por um Tem que ver porque que eu fui bloqueado Porque que foi bloqueado Eu vou no e-mail do cara Eu examino O endereço e a rua Eu vejo que tipo de material que tem lá Se tem conteúdo decente, indecente Eu vejo que amigos que ele tem lá Quais são os amigos Quais são os canais que ele assina O cara por exemplo vai lá E eu vejo que ele assina canais de piratas Ou de pessoas que costumam ser descorteses comigo Não, não sou amigo de pessoas que Que dão atenção a A gente que eu considero Pessoas ruins Então conhece aquele ditado Diga-me com quem andas Que dir-te quem és Então eu estou lá Observando ainda aos poucos Desbloqueando as pessoas Meu compromisso É dar uma chance Para todo mundo Uma nova chance está aí Mas Dar uma chance Para as pessoas identificadas As pessoas não identificadas Não tem Remédio Não há condição Eu sou muito velho Mamãe disse Não fala com pessoa Que não tem nome escrito direitinho Não vai ser agora Com quase 70 anos Que eu vou desobedecer Minha mamãe Mas não tem Jeito isso Um abraço